Bom galera, estou até suado, até descabelado, a franja já está caindo nos olhos, nossa senhora. Vamos lá, aqui só para vocês entenderem o carburador 2ECE, nossa, TLDE, mas o 2ECE tem muita semelhança também com as peças. Aqui nós temos a válvula solenoide, isso aqui é o câmbio do acelerador, a válvula interruptora de marcha lenta que já foi devidamente cortada e isolada. Essa aqui é o diafragma do afogador, escuta, podre, aqui está lindo, por dentro, porque não tinha contaminação, mas podre. Cápsula de segundo estágio, um fantasma dela, a cápsula aqui da válvula pneumática, não sei ainda como é que está, essa peça aqui vai ali dentro no sistema de arrefecimento do carburador, as capas da pneumática, o parafuso que o Neto deu uma limpadinha para vocês verem aí, injetor já foi, todas as coisinhas, os reparos também já tudo era também, junta zoada. Aí a gente vem para cá, eixo, deu um trabalhão tirar, não tinha mais retentor para nada, estampinhas, borboleta do segundo, provavelmente, não, talvez vamos limpar, ela está empenada, ninguém tentou tirar ela, me deu porrada alguma coisa, não fui eu não, porque não tem marca de nada, está vendo? Aqui é profissa, isso aqui é lata de um lado e petróleo do outro. A agulha que eu falei para vocês aqui, estava cinza na ponta, na parte de dentro está amarela, aqui a gente tem os giclês, olha que interessante, esse giclê tem buraco, mas o outro aqui, tem buraco também, mas olha aqui em cima, que lindo, o buraco está tampado. Os giclês que são amarelinhos por baixo, olha a cor que estava, não conferi também ainda, calibração nem nada, as latas, suporte, suporte, a serpentina do afogador, a parte de arrefecimento do carburador, tampas, olha que situação que está, a tampa fossilizada quase aqui, agora devidamente sem as peças, que vai para o produto químico agora para limpar, carcaça também, está só o osso, tem 388,453 gramas de quilo de terra, entendeu? E aqui, óbvio, sem o eixo todo, e barra e terra, tome-lhe, tome-lhe à vontade. Então isso aqui agora vai tudo para limpeza e depois o Neto, na hora que eu tirar as peças, ele vai filmar para mostrar para vocês como é que ficou, tá? E depois a gente prossegue com os procedimentos lá com o Milton, sistema de ignição e demais outras coisas. Olha a situação da mãozinha. O pessoal fala assim, ah, é estrelinha, não suja a mão, aqui, ó, ó, segurando o guaxinim com a mão suja. Fazer o que, né? Então é isso aí, valeu! Bom, galera, vamos lá, por partes a gente vai mostrando. Aqui na bandeja tem algumas pecinhas, né? Parafusinho praticamente, alguns reparos voados, tal e coisa. Aqui a gente tem os reparos da LP, que a gente vai utilizar, e as juntas também da LP. Falando em juntas, só para vocês entenderem aqui a situação. Vocês lembram que eu falei que ia mostrar a situação da junta que estava, e como ela é, ó, aqui, ó. Isso aqui é uma junta de material borrachado, tá? Para vedação. Olha que situação que estava essa aqui. Bom, o carburador eletrônico, seja o TLDE, seja o 2EC, 3EC, ele possui diversos componentes que não são habituais em carburador convencional. Por exemplo, essa cápsula pneumática, aqui a cápsula está toda desmontada, aqui dentro vai uns componentes onde faz a imantação, sensor de mínima, enfim. Está aqui, válvula solenoide, que faz essa parte, tampa de circulação de água, esse componente aqui que vai por dentro da tampa, tá? Olha aí, e o suporte da cápsula pneumática. Válvula de segundo estágio, e aqui algumas tampas, difusores, alguns componentes, inclusive, essa aqui era a válvula interruptora de marcha lenta, que já foi devidamente danificada. Ah, e Silvia, agora, a válvula do interruptor de marcha lenta está danificada, o que eu faço? Essa válvula, na época que ela foi criada, ela tinha duas funções. As duas, ela era desligada. Então, na hora que você acionava o pós-chave, ela simplesmente acionava o eletroímã, entrava para dentro, e deixava o fluxo de combustível passar pela cama de progressão em marcha lenta. Dando assim a marcha lenta e o fluxo do veículo até 2.000 RPM. Na hora que você desligava o contato, a válvula empurrava o êmbolo para frente e trancava esse circuito, para não ter partida longa, quando você dava partida com o carro quente, e para evitar o processo de detonação por carvão. Além do que, através da válvula pneumática e do sensor de mínima, que seria essa pontinha aqui, na hora que você estava na estrada em rotações a 2.000 RPM, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você tirava o pé e ele encostava esse sensor de mínima numa superfície metálica que tem aqui no eixo, aonde desconectava também a válvula solenoide, fazendo com que ela fechasse, e o carro aproveitasse os gases que vinham do tanque através do sistema canister. Tirando isso, a gente tem um carburador praticamente convencional, com a seguinte diferença, a base dele, ela vai rolamentos em vez de buchas. Então, onde vai eixo aqui, tem rolamento, não bucha. No segundo estágio tem bucha, no primeiro tem rolamentos. Fala galera, beleza? Vamos dar um talento no cofre do rolê do Felipe. Estamos de sabadão hoje aqui, agilizando o trampo. Se liga como está aí, né Tim? Dá um salve. Olha que coisa linda que está. Deixar esse carro zero de novo. Benço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, já foi feita a limpeza aqui do cofre. Falta bastante pecinhas, né? Estou tirando braçadeira por braçadeira, dando banho químico, deixando douradinha de novo. Coisa linda. A flange que vai embaixo do carburador já está planeada, limpa. Vai se substituir da junta. Mostrar o desburbulhador para vocês, ou antes. Vocês vão ver o depois. Embora a metemática tem bastante coisa ainda. Bom galera, vamos dar continuidade então ao serviço aqui do Gol 1.8. Né? Com o carburador eletrônico. Vamos falar então de carburador e depois do sistema de ignição. Está aqui o carburador pronto. Belezura, certinho. Com todos os componentes aí adequados agora. Circulação de água. Cápsula de segundo estágio. Remontagem tudo feito certinho. Segundo estágio agora funcionante. Eu colo a mão para frente porque o injetor joga para trás, né? Segundo estágio funcional. Perfeito. Daqui a pouquinho o carburador vai para o carro. E boas. Aí vamos falar de sistema de ignição. Sistema de ignição. Estava pior que o carburador. O carburador já estava abandonado, né? Mas vamos lá. Aqui é um carro que ano que ele é, Milton? 92, 93, tá? Ele usa o sistema de ignição Hall. Como ele usa o sistema de ignição Hall, ele usa um rotor 300. Que tem essa parte da frente aqui, bem mais avantajada. E tem uma resistência de 1K. Ele estava usando um rotor 215. Tudo pebado aqui já, ó. Tá? É bem menor a parte de superfície de faísca. E simplesmente a resistência é 5K. Então aqui a gente tem uma perca de faísca, vamos dizer assim. Uma filtragem maior com o rotor com 5K de resistência. E uma filtragem menor com R1. Ou seja, uma resistência de 1K. Além da maior área de superfície. Traduzindo. Esse aqui dá uma faísca melhor. E com intervalo menor. Aí se a gente pensasse que só isso era o problema, estava bom. Dá uma olhada nas velas que estavam aqui nesse carro. Nós temos uma vela BPR-5ES, tá certa? Nós temos uma vela WR-7DS. Mas já da Bosch. Aqui é a NGK, aqui é a Bosch. A graduação térmica já é um pouquinho diferente. Tá? A gente tem aqui outra vela BPR-5ES. E tem outra vela WR-5D. Tá aqui, ó. WR-5D para álcool. No entanto, tá carbonizada. WR-7DS é a gasolina. Mas também é uma graduação térmica mais baixa no caso. Tá carbonizada. E as duas BPR-5ES, que estavam com a nomenclatura correta, tudo certinho. E gastas, né? Então a gente vai utilizar velas Gauss. GV-5R-04, tá? GV-5R-04, que é a vela compatível com a NGK BPR-5ES. Tá? A mesma graduação térmica, tudo certinho. Pra quem tá perguntando se essa cabecinha, essa cabecinha sai aqui com alicate. Tá bom? E bom. Ainda que se fosse só as velas, tava bom. Mas pode piorar. A gente tem o jogo de cabos de vela aqui. Não sei nem que marca que é isso aqui. Bem deteriorados, bem detonadões já. Mas o mais grave de tudo é o seguinte. Dentro da tampa do distribuidor, vão pinos. Pinos de encaixe. Então eles encaixam com pino. Esses cabos de vela aqui, não são de encaixe de pino. Aqui foi feita uma gambiarra, aonde dobraram o encaixe do cabo, que originalmente era pra tampa de carro velho, né? Carro antigo. É pra tampa 056, tá? Originalmente ela tinha o encaixe externo. Aí pegaram uma gambiarra, amassaram e colocaram aqui e tá tudo certo. Mais ou menos o seguinte, ó. Colocaram aqui, ó. E falaram, não, tá encaixado. Né? Olha aí, ó. Tá encaixado. Isso é terrível. Primeiro que a resistência dos cabos de vela, Os cabos tem que ser de cobre E aqui na ponta tem a resistência de 5K Aqui a gente vê 5K escrito Mas não tava dando nada, tava dando 20, 15 Totalmente fora, tá calor gente, tô fazendo 40 graus hoje, tá? E a gente tem que desligar o ventilador pra gravar Então a gente vai colocar o jogo de cabos GC5031 Aqui tá escrito Ford Versalhes ou Quantum Mas se aplica a toda a linha motor AP 1.6, 1.8 ou 2.0 Tá? Que tenha conectores de grampo Tá? Que use sensor Hall Ao mesmo cabo 370 com o distribuidor com bobina impulsora A diferença é justamente essa Você pega aqui no cabo Vem um grampo Aonde você vê, por exemplo, encaixado desse jeito aqui, ó Tá encaixado? Quem tá segurando é essa parte de borracha aqui, né? Na realidade Agora vamos ver o cabo certo Ó Tô roubando Ó Beleza? Então vamos fazer de novo Ó, vamos lá Ó Ó, o barulhinho aqui, ó Vou pôr o microfone, ó Deu pra escutar, né? Então O que que acontece? Esse grampo Além da pressão correta da borrachinha Que é bem flexível Ela faz com que o contato seja perfeito E a resistência aqui Com os cabos de cobre E com as pontas resistivas Tá? Ele consegue dar o 5K Mais um Dá seis O da bobina são dois de um Dá dois Beleza? Então é isso que vai acontecer Cabo de vela da Gauss Ai meu olho É Caiu suor no meu olho, ó Agora eu fico com o olho azul e vermelho Não, ó Não usei aquilo que vocês estão pensando Caiu Caiu suor no meu olho Bom Cabos de vela da Gauss Velas da Gauss O rotor Bosch Tá? Tampa 442 Bosch E esses cangai aqui, velho aqui Vai tacar assim, ó Meio do mapa, assim, ó Acabou E o Milton Vou chamar alô Aqui Olha o braço do Milton Filma o braço do Milton Hum, que braço sexo Aproveitando aqui a situação Olha Olha a situação Que tava o arrefecimento desse carro Né? Ó lá dentro Tá brabo, né? O que você vai fazer, Milton? Vai limpar ou vai trocar? Não, e agora? 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 Ó, o legal é que parece que é um Ah não, não é original Mas não Se fosse origem Se fosse original Eu ia falar pra você limpar Tá muito encardido Eu acho que isso aqui Vai ganhar um irmão mais novo dele Porque tá muito feio Beleza? Aproveitando aqui, ó Ó, Mirtão Tem aí, ó Um pouquinho do sistema Lembrando que o avanço do distribuidor Está estourado Tem que fazer uma revisão No distribuidor Agora colocou na mangueira de servofreiro Nova, tudo certinho Depois da higienização Vocês lembram do desburbulhador? Dá um close aqui, Netinho Ó, brinca Todas as braçadeirinhas Estou tirando uma por uma Dando banho químico Agora falta a mangueira do reservatório As braçadeirinhas também Tudo certinho Já instalei a flange Limpinha, coisa linda E vamos lá Vamos meter marcha Vamos meter marcha E ver o bichão gritar Uau Bom, galera Vamos que vamos Aqui está quase pronto Olha que belezinha Que o Milton está deixando Que é porque a gente vai colocar o carburador Mas muito importante A gente trocou Reservatório Tampa Não vou adicionar água agora ainda Nem o aditivo Que ainda está aberto ali As junções Não vai Vazar tudo para fora, tá? A gente vai usar aqui A água desmineralizada da TNT Tá bom? E vai usar também O fluido para radiador Da TNT Esse fluido para radiador da TNT E água desmineralizada Você vai encontrar Na Carmapec Distribuidora Em Santo André Fala com o João Cunha Com a Nayara Cunha também TNT Eu tenho usado já faz algum tempo E tem dado um resultado excelente Para a gente Tá bom? Então é isso aí Daqui a pouquinho o Milton vai colocar o carburador A gente vai completar aqui Dois aditivos As duas águas desmineralizadas E a gente vai ver funcionar o bichão já já Isso aí Bom galera A gente trabalhou nesse carro Quinta Sexta E hoje Segunda-feira Tá? Aqui Carburador Sábado também É, o Merto veio sábado também Carburadorzinho Sistema de ignição Tudo certinho Confira o sincronia Tudo certinho E a gente Vai dar a primeira partida Colocamos um pouquinho de gasolina Dentro do carburador Né? Puxou um pouquinho aqui Vamos ver como que vai ser A primeira partida do bichão Beleza? Vê se tá em ponto morto aí Merto E chama Bom Ainda tá por regular Mas a primeira partida Sem regulagem Sem nada Já tá começando a se adequar Ainda tá desligado A parte de canister A gente vai fazer regulagem E depois mostra pra vocês Como é que o bichão tá Beleza Um pouquinho Que tá esquentando Tá ainda dando a primeira esquentadinha Já tá começando a estabilizar O funcionamento Ainda não foi feito nenhum tipo de regulagem Simplesmente tá Com a regulagem Que eu deixei de bancada Eu vou mostrar agora Aqui pra vocês É Uma curiosidade Carburador eletrônico Pra gente saber Quanto tá funcionando A parte eletrônica Aqui tem a válvula solenoide Tá? Nessa válvula solenoide Quando a gente desliga ela O carburador a tendência é Morrer Ou ficar com a marcha lenta zoada Baixou a marcha lenta Tá? Desliguei a solenoide Liguei a solenoide Aumentou a lenta Estabilizou Beleza? Bom A gente vai esquentar Depois retorna Bora dar uma volta de goletão Ó Só soltando o pé da embreagem Da maciota De boinha Cara que carro redondo De leve Terceirinha Uma quartinha aqui de leve Cara que carro redondo Agora mais redondo ainda Inclusive o Felipe tinha comentado Que Ele foi mexendo a parte de freio Aqui traseiro É Os amortecedores são Volkswagen ainda Vamos ver Dar uma chamadinha Olha a terceirinha Segundo Nossa Carinho tá Tá falando demais Correção da marcha lenta Perfeito Cara Nossa senhora Maravilhoso Ó Que teteia de carro Cara Que teteia Retomada Isso que não deu um grau no distribuidor Galera Se der um grau no distribuidor Aí que o bicho ficou Um demônio Tchutchuco Aproveite Uma chamadinha mais forte Bom galera A gente tá finalizando aqui o vídeo do golzinho Pega pra cá Manda um abraço pro seu Jorge lá Abraço seu Jorge Meu sogro Seu Jorge Sogro dele Gente fina Figuraça Bom Aqui só recapitulando Carburador Tudo perfeito Sistema de ignição Essa parte de alimentação Cofre Você ainda não andou no carro Mas o que você achou até agora? Totalmente satisfeito Só de olhar A satisfação é plena Ah bacana Bom Espero que vocês tenham gostado O Neto Separou as imagens Fez os vídeos Pra vocês E a gente vai ficando por aqui Beleza? Valeu E a gente vai ficando por aqui E a gente vai ficando por aqui